Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir o teu gosto Louco pra beijar o teu beijo Matar a saudade E esse meu desejo Vê se não demora, amor Coração da regra manda Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar, vai cair O tempo era alto Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir o teu gosto Louco pra beijar o teu beijo E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar, vai cair Vai trovejar, vai cair Vai trovejar, vai cair Vai cair um temporal de amor Um temporal 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 de amor Temporal de amor Temporal de amor